Então, Igão, eu... Tá preparado? Deixa eu pegar mais chantilly pra vocês antes disso, né? Aqui, ó. Tem? Tem ainda aí? Tem. Deixa eu ver. Então faz aí as tortinhas. Com quantas views... Igão, eu quero saber se tá acompanhando as redes sociais. Com quantas views está o reels do mítico quebrando o taco no joelho? No Instagram, o oficial não pode par, né? Obviamente. Tá, caralho. Opção A. 700 mil views? Não é mais. Opção B. 1,2 milhão de views? Ou opção C. 1,4 milhão de views? Mítico, eu sei que você é foda. 1,4. A sua resposta está? Certo. Você já tem resposta. Eu confio em você, mano. Você é o rei do entretenimento, cara. Caralho, mano. 1 milhão e 400. Até ontem, né? Hoje pode até tá mais. Hoje pode tá mais. Se você for lá assistir, vai tá mais. Tá preparado? Não tinha acabado essa merda? Segunda rodada, ele tá triste. Segunda rodadinha, pai. Dá uma afogada, né, viado? Dá uma afogada, véi. Aqueça, porra. Pra que? Como que é, Senecauxo? Olha só. O Mário Sérgio Cortella? Eu acho... Isso é um desperdício. De chantilly, ó. De chantilly. De chantilly. A matéria prima. A matéria prima. Eu acho isso é um programa de... Do que é feito chantilly, hein? De chantilly. Pura gordura, né, viado? Achei a gordura do leite. Mano, deve ser óleo e leite. Óleo e leite. Óleo e leite. Água e pau. Pau e água. Bolachinho e café. Tá pronto, Mítico? Camparipó. É o seguinte. Qual corte do delegado da Cunha mais tem views no canal oficial de cortes? Puta que pariu. O bom que tem é a alternativa. Opção A. Da Cunha e Fabio debatem ao vivo. Opção B. História macabra com o da Cunha. Opção C. Enquadro na posição de tenente. Da Cunha e Fabio. Se ia ter resposta. Mas isso é do 24 horas. Não, mas é o corte. Independente. Tomar no cu. Não foi o episódio, é o corte. Quantos views? Muitas. Bastante. São muitas, eu vou dizer o número exato. Não, eu já te digo aqui o número exato. Em poucos instantes. Deve estar beirando os 3 milhões. É, tá por aí. Tá por aí. Mas vai preparar o ator daí. É, a vaca não dá leite. Se você não amarrar... Ela não dá. Tô com a barriga chumarra. A vaca não chega e fala, ó, pega meu leite. Pega meu leite. Bah. Calma aí. Se prepara. Cuidado com os equipamentos, por favor. Nossa, mano. Eu queria muito dar um porradão, tá ligado? É, eu sei, eu sei o que você quer. Mas, ó, eu já limpei toda a cortina. Se tem uma coisa que eu e você sabe, é que tudo isso aqui é tudo muito caro. Eu sei. É, então vai com calma, tá? Tá bom. Principalmente o microfone, é tudo muito caro. Vem cá, Goducho. Posso cantar a música? Pode. Nossa, o Godinho ainda come aí, né? Você viu? Mano, meu sonho... Aí eu não passo a repasso pra fazer isso, ó. Porque todo mundo fala que é gostoso. Mano, eu também queria ir num passo a repasso. Será que o Celso por Chori? Ô, Celso, chama a nós, mano. Chama a nós, Celso. Lá eu vou poder arregaçar a cara de alguém. Nossa, é verdade. Mano, imagina você nas provas. Imagina o Mítico na prova de o arame pra dar choque. Mano, eu quero dar aquele porradão que a pessoa vai pra trás, assim. Pum! Nada, acabou! Pum, fudeu! Fudeu, Godinho! Terceira pergunta, Igão. Faz. Eu quero saber de você. Quem é que transa? Em qual data o Fodpac comemorou a marca de 2 milhões de inscritos no YouTube? Caralho, viado! Aí é foda! Vai tomar no teu cu! Tem que acompanhar, o filho é seu. O filho é seu. Letra A, 1º de maio. Letra B, 11 de maio. Letra C, 21 de maio. Eu acho que foi dia 1º de maio, dia dos trabalhadores, que eu lembro de alguma coisa nesse dia, mano. Boa! Você errou. É, a hora de ativar. A hora de ativar. Caralho. 11 de maio. 11? 11 de maio. Ah, viu? Era 2-1. 11 de maio deu quantos meses de PODPAC pra bater 1 milhão? 2 milhões, na verdade. A gente começou em setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Sete, porque ainda completa oito só no final. Sete meses e bateu 2 milhões. Respeita nós, faz um favorzinho. Faz um favor. Vai falando aí. Respeita nós, viu, Gabriel, filho da puta. Eu não respeito ninguém. Você ia saber se for dessa? Respeita que vocês são meus chefes. Eu não sei responder nenhuma, viado. Eu só... É. Em questões de noções numéricas, às vezes, sim. Em questões de noções. Mas datas... Vai falando aí. Tem a tortada dele. Calma aí. Preparei a tortada. Datas, eu sou um bosta, viado. Datas não tem como. Não, mas essa é recente. Dava pra acertar. Dava muito pra acertar, igual. Mano, muita data. Muita data. Muita data. Número. Tomar no cu. Gente, data foda-se com o legal, mano. Ó. Aí você vê o chantilly, amigo. Parece quando você tá com o caganeiro no final do cocô, isso aqui. É mais peito que o cocô. Sabe quando você tá com dor de bairro e não sai mais nada? É legal que duas horas tem um pessoal almoçando ainda. Tem uma galera desligando agora o pódio de bairro. Com certeza. O bicho vem com o barulho de caganeiro e o pessoal almoçando. Desligando o pódio de bairro. Acabou. Ô, pega o... Vou pegar mais chantilly lá. Cê tá se lavando, gordinho. Fica sujo, caralho. Claro, burro. Fala aí. Eu sei, eu tô falando, cara. Eu tô lavando o pano, porque... Chegou o momento que o pano era só chantilly. Chantilly? Não, cê não pegou o meu... Deixa eu ver. Daí. Tá bom, obrigado. Mano, entrou no meu olho um pouco de chantilly. Ah, cê não prepara... Caralho! Chega! Porra. Isso é pra você ser o burro e não saber o dia que a gente fez dois milhões de inscritos. Ah, que cê sabia, né? Lógico, 11 de maio. Cuidado, mais uma vez. Tá. Pera aí que meu cú tá pra fora. Como em teu cu falhado, ontem a gente teve essa visão do seu rego, ô, Mítico. Que belo reguinho. Só o meu cano, só o meu cano. Isso, obrigado. Vou ficar assim, meu cano. Tá bom, eu tô só ajeitando pra não cair. Isso. Ó. O cara tá pingando, mano. Vai. Agora a pergunta é pro Miguete. Agora é pro Miguete, a pergunta é verdade. É. Mítico, deu sorte também, porque essa pergunta é sobre você. Ah, vai tomando. Olha lá. Hã. Qual foi o episódio que o Mítico apresentou com o corte do Drauzio Varela? Quê? Qual foi o episódio que você apresentou com o corte do Drauzio Varela? Que é aquele cortadinho só no meio aqui, ó. Ah, tá. Ah, mas não dá a opção que vai ficar muito fácil. Opção A. O Dedê. Acertou. Mano, quem assistiu aquele episódio, pelo amor de... Ali eu tava o inimigaço da moda. Mas cê tava... Ali eu me esforcei. Foi ali que eu falei, chega, eu acho que eu zerei. Camisa do Kubanacan? Camisa do Kubanacan. Acho que eu fui no fundo do... Eu raspei minha cabeça aqui assim e deixei só na lateral. Falei, mano, chega. Zerei o game. Zerei. E eu fiz um real sale nesse dia. Foi. A demo que eu sou a rockstar. Verdade. Com essa música. Mas foi legal. Foi a minha despedida do inimigo da moda. É você, tá? Não, faz aqui, ó. Faz em um prato limpo. Esse é o seu prato, pô. Faz um prato limpo, por favor. Comprou esses pratos pra isso. Caralho! Cala a boca, gorducho. Porra! Calma aí, deixa eu me limpar. Deixa eu me limpar pra você me sujar. É brincadeira. Ah, vai tomar no teu cu, Alex. Cala a boca, gordinho. Mas podia colocar eles pra se foder, né? Podia uma, né? O Alex. Vem cá, vocês dois respondem uma, então. É, ninguém quer responder. Vem cá, gorducho. Vem cá, bolinha de sebo. Bolinha de sebo. Nossa. Afogou, afogou, afogou. Afogou, pai. Afogou, pai. Afogou, esquece. Afogou, pai, caralho. Não sei nem se eu posso abrir o olho. Mano, sabe por que? Eu fico achando que é sabão, mas não é. Mas pode arder um pouco. Mas arde um pouco. Sério, cai no olho. Agora, a última pergunta. Não vai ter alternativa. Ah, agora vou falar. Mas vocês vão responder juntos. Por quê? Porque é o seguinte, eu vou perguntar. Que a gente é uma família. Qual foi a duração de um episódio. Qual quê? Qual foi a duração de um episódio aqui que eu vou falar. Tá. Aí vocês vão ter que falar uma duração. Ah, duas horas, cinquenta minutos e treze segundos. Caralho, mas tem que ser exato. E aí eu vou falar mais, menos. Aí vai alternando. Tá. Quem começa respondendo é... Eu. Você. Minha vez, porra. Então, qual foi a duração exata do episódio com o Cartoloco? Ah, mano. Caralho, por que você me lembra disso? Três horas e vinte e nove. Mais. Três horas e quarenta. Menos. Três e trinta e quatro. Menos. Três e trinta e um. E quantos segundos? Vinte e sete. Menos. Três e trinta e um e doze segundos. Mais. Três e trinta e um e dezessete segundos. Menos. Sai daí, Gão. Igão vai ver. Sai daí, sai daí. Quando que ele falou? Tem que prestar atenção no jogo, irmão. Quanto você falou, pai? Dezessete. Tá bom, obrigado. Três e trinta e um e quatorze. Menos. Três e trinta e um e nove. Mais. Três e trinta e um e doze. Mais. Três e trinta e um e treze. Acertei! Que ódio, mano. Que ódio, cara. Ai, caralho. A cara do que eu torzei pro vídeo que eu erra. Mano, eu pareci, sabe o quê? Um paulistano puto. Que ódio, meu. Que ódio, cara. Nossa, meu. Eu não acredito, meu. Ontem eu tava analisando. Que eu falo assim, caralho. Tem um sotaquezinho que é muito diferente. Mas na moral, esse eu posso falar com propriedade. O sotaque paulista é chato pra caralho. É chato, mano. Meu Jesus Cristo, mano. Que vai-me incrível, meu. Que cara incrível, meu. Mano, você não pode usar um short com um cropped. Mas assim, eu tenho que defender. Não é qualquer um de São Paulo que fala assim. Não, eu falo paulistano ou murumbi. Moca. Meu, que eu vou colar no murumba, meu, hoje. Dá vontade de dar uma chute? Porra. Vamos colar no beco do Batman. Ah, vai se fuder, caralho. Não, eu acho que assim, meu. A noite é uma noite incrível, meu. A noite a gente... Você entendeu a parada que eu tô falando? A noite foi feita para beijar na boca. Porque, tipo assim, você pode falar do sulista. O sulista fica... Bah, tria. É ruim também. Mas, tipo, quando é muito do interior, às vezes não dá para entender tanto. Mas o paulistano, e eu sou... Mano, eu posso falar, tô no meu estado. Mas parece que fala com soberba, meu. Parece que, tipo, meu, eu não posso nem fumar meus becks. Eu não posso fumar meus becks e tomar minha Heineken, meu. Meu, só tô curtindo a minha vibe. Meu, que tá muito injusto, mano. Só tô curtindo a minha vibe, meu. Mas se você parar para pensar... Quero tomar minha vodka com energético, meu. Dar insensa. Ô, oigão. Mas me norfiai-se, meu. O pessoal tá pedindo aqui no chat, né, que o Mítico imitou a galera do Bolsonaro, que é a imitação do Lula dele. Ah, do Lula é boa. Do Lula? É. Companheiro. Companheiros. Bolsonaro. Peraí, tá uma mistura aí. Companheiro. Querido. Eu não falo querido. Companheiro e companheiras. Companheiros e companheiras. Por que você tá com a língua presa do Bolsonaro? O Lula tem a língua presa também. Tem, tem não. O Lula não tem a língua presa? Tem sim. Companheiros. O Lula teve o corpo todo preso, infelizmente. O Lula tá com o problema na mão. Ele tá com o problema na mão. Eu não consigo te cacar, só com o dedinho. É o cara do pânico. Companheiro. Vamos tirar o Bolsonaro. Não sei, o Lula não sei, mano. E o Bolsonaro? Probreza não existe! Pra acabar a pobreza é só matar os pobres. Mas acabou. Acabou. Tem vacina aí, Bolsonaro? Quê? Tem vacina aí? Só vacina quem é idiota! Vamos sair na rua, porra. Vamos fazer frevo na rua. Balada. Baladinha. O Corona não é bife. Lembrando que isso é tudo ficção, gente. Ficção. É paródia, paródia. O mito falando isso, né? É paródia, gente. Paródia. É o nosso prefeito, né? Presidente. Tá bom. Vai. Vai logo. Você me afogou, viado. Ô, me senti que eu tava sendo enterrado num mar de chantilly, velho. Vem comigo! Cuidado! Com a porra da torneira. Torneira não, cortina. Vem com bem gostosinho, ó. Nossa, ele comeu tudo. Ele nem precisou de uma bocada pra comer o que tinha no prato inteiro. Ele deu uma bocada em tudo, ó. Pronto, acabou, ó. Ah, já vamos pra terceira rodada logo. Já que é a terceira rodada? Ah, mas já tô assim. Eu vou me limpar. É. Nossa, mano. Minha calça novinha, mano. Tudo cagado. Como eu te acertou? Quem que é agora? Ô, eu tô na frente, hein. Tá. Você acertou umas três seguidas. Os caras nem tão contando, mano. Epa, cara. É só me desfudendo. Vai fazer uma grande torta. Mano, nós temos que saber quem que entende mais o povo. Pode pá. Você. Assim? Porra. Mano, eu não me sinto bem discutindo com você desse jeito. Você parece que você levou uma gozada na cara. Podia ser verdade. Vai. É o mítico agora. Então vai lá, mítico. Qual foi a menor duração de um pó de pá até hoje? Menor. Qual foi o pó de pá mais curto? Pode falar o convidado? Não, pode falar. Mas a pergunta não é sobre o convidado. É a duração. Mas você lembra o convidado que é? Sim. Eu acho que é ou bolos ou alfinete. Você errou. Nós anemos dois. Calma, então... É o Fred. É o Fred. Eu já sei qual que é. Quanto que é. Mítico. Obrigado. Opção A. Ah, tem opção agora! Cala a boca, o gordinho gozado. Cala a boca. Sempre teve. Você sempre valoriza mais ele. Oh, eu tô puto aqui. Tô puto, vou... Desabafa, desabafa. Ó, o Gabriel tá pra passar no RH. Sério? Sério, velho. Deixa o menino aí. Sabe as fotos? Ele manda 27 fotos. 20 é sua, velho. 7 é do convidado. Aí tem uma minha sim. Porque você não posta. Eu posto. Quando? Você posta quando me tira. Quando eu tira, eu posto minha. Quando eu tira, eu posto. Quando tiver foto, eu posto. Se eu não posto, eu não tem, cara. Eu posto. Eu posto. Eu posto. Eu posto. Eu posto. Eu sempre tiro foto sua. É que você fica desabafo pra mim. Cala a boca, Gabriel. Vai tomar no teu cu. Ah, não. Eu vou fazer um bagulho agora e não tem alternativa. É pro Mítico acertar. Aí não tem. Aí não é certo. Eu vou errar. Eu vou errar. Essa eu vou representar. Eu posso fazer a pergunta? Eu posso usar a alternativa ou posso continuar o show? Vai, vai. Vai, chupeteiro. Alternativa A, uma hora e 15 minutos. Alternativa B, 55 minutos. Alternativa C, uma hora e 25 minutos. Caralho, foi tão pouco. Foi merda assim. Como é que foi merda? É porque a gente... Tipo, não tinha esse fina e tava em outro estúdio. Não era nosso, mano. Era, tipo, acho que o terceiro, quarto. Foi foda, foi com o Fred. Inclusive, vamos trazer ele de novo. Não, tem que trazer ele de novo. Barelha, papai. Mano, qual que é a opção? Opção A, uma hora e 15 minutos. Opção B, 55 minutos. Opção C, uma hora e 25 minutos. Essa eu sei enchei. Uma hora e 25. Uma hora e 15. Uma hora e 15. Caralho, uma hora e 15. Uma hora e 15. A vingança é um prato que se come quente. Por isso que, Fred, queremos você aqui de novo. Exato, Fred. Mas o que foi? Ele tava com o horário? Acho que ele tinha um pouco de horário, mas a gente tinha que entregar o estúdio, lembra? Ah, é? E, tipo... Ah, não lembro também. É, tá bom. Foi uma hora e 15. Depois a gente vai trazer ele aqui e faz. Mais uma hora e 15. Aí pronto, fica com duas horas. Que é pronto, acabou. Tá bom, né, gordinho? Ficou dois minutos colocando chantilly. Comeu metade agora. Ih, gordão, segura. Ó, ó. Ó o ASMR, ó o ASMR. O Vitor tá vendo isso aí em casa? Vai mandar mensagem já já. O Gordo tá tomando banho de chantilly. Ah, ele tá todo fodido. O cara tá tomando banho, tá comendo chantilly, tá foda-se. Nossa, fez a Nike na cara do maluco. Tortinha pra esquerda. O cara raspelejou o negócio em mim, né? Raspelejou. Visualizei e falei, tomar no cu de as namoradas é o caralho, bagulho é peru. Bagulho é copa. E nem copa também. Lembra do Poli Shake? Ó. Eu que falo isso. Trazer a Copa pra cá. De novo. Trazer a Copa América. Copa América aí. Pra quê vacinar? Copa América. Essa Copa América aí é um grande evento aí, tá ok? Tem que trazer mesmo. Fala, próxima. Nossa, a imitação dele é de verdade. É o próprio Bolsonaro que tá aqui no estúdio. A gente tá com o Bolsonaro encarcerado aqui. Olha só, vocês aí do chat aí são meio comunistas aí que eu tô sabendo aí, tá ok? Ele e Globo. Manda, manda, manda um salve pro chat aí. Ô chat aí, se vocês gostam aí de mim, digita um. Se não gostam, digita dois. E se não sabe, vai pra Cuba, tá ok? Ah, o meu dinheiro é saudável. Ai, caralho. Boa, agora pra mim. Vai, Igão. Se não tiver, mano, é sério, se não tiver alternativa, eu vou dar uma latada em você, velho. Qual o primeiro convidado do Podpá que não era nem MC e nem Youtuber? Opção A, Thiago Ventura. Ah tá, nem MC nem Youtuber. Opção B, Guilherme Boulos. Tá. Opção C, Murilo Couto. Tá, vamos lá. O Ventura, teoricamente, é Youtuber que ele possa vir no Youtuber. É Youtuber. Não, mas não é o principal dele. Tá, tá, entendi. Ele é comediante. O Ventura, eu acho que ele veio depois do Boulos. Eu não lembro, hein? Porque eu lembro que o Boulos é o 10. É, o Boulos é o 10. Só que o Ventura, ele não é menos que 10. É o Boulos. É o Boulos? É o Boulos. Você está certo disso? Não. Mas eu acho que é o Boulos. Certa resposta. Ai, cara. Ai, ai, ai. Pega. Gui, Boulos. E foi da hora com o Boulos, hein, mano? Cafezinho. Coringão também é ele, né? Hã? Outro que é Coringão, né? Coringão. Coringão, cara. Quer mais gentilha? Fala de Coringão, não. Não, tem aqui. Você não quer falar de Coringão, Coringão? Ô, que brincadeira de palhaço, hein? Sim. Pega. Ai, ai, ai. Vai sentar para os amigos da boca. Vai, 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 vai. Caralho. Acontece, mítico. Dá uma olhadinha para cá. Acho que eu dei a igualada, hein, pai? Acho que eu dei a igualada. Acho que eu dei a igualada aí. Não queria falar, não. É isso que a gente vê se passar hoje. É isso. Isso é o entretenimento que o pessoal pede, né? Estão se passando. Bastante nas redes sociais. Estão se passando aqui. Agora é para o mítico, né? Eu quero responder todas. Agora é o mítico. Sou muito faminha. Mítico está atento. Ô, galera do chat aí, quem que está ganhando? É, a galera do chat vai dizer, porque assim, a produção não contou. É, a gente pode ficar brincando com o chat, que hoje é nós aqui. Ô, chat, fala aí quem está ganhando. Eu acho que agora o igão chegou, hein? Acho que se pá empatou, você está por um. Ó, mítico. Qual era o papo que estava rolando quando o Zóio começou a falar sobre o que é o futuro? Aquele corte dele. Ah, você estava muito... O futuro é agora, não sei o quê. Você lembra de alguma coisa? Não. Eu estava muito retardado. É opção, né? Ó, você que imita o Zóio bem, como que ele falou futuro? Eu não imito tanto o Zóio bem. Mas o futuro, né? O que aconteceu? Não, esse é o passado. Não, esse é o... Esse aconteceu agora já é o futuro. Não. É o presente. E o futuro? O futuro é tudo que eu vou falar agora, agora que eu falei agora, é o futuro. E o passado? Mas agora já ficou no passado. Você entendeu? Entendi. E o presente? O presente é o fora-me. Opção A. O papo era sobre o castelo do Alec. Opção B. O papo era sobre a relação dele com o Eminem. Opção C. O papo era sobre cigarro. Puta. Aí três alternativas que podia ser muito. Eu acho que é... Cigarro. Você ia ter resposta. Caralho! Cagão, mano! É a última que eu falaria é o cigarro. Sabe por quê? Porque eu lembro que na mesma conversa tem você falando. Ah, cigarro faz mal? É verdade! Aí você não sabia não. Abre comigo falando. Fumar faz bem. Eu falo, fumar faz bem. Não, rapaz. Faz bem pro momento. Aí o que é o momento? Faz bem pra pessoa que fuma, né? Sente bem, mas faz mal. É você, ué? Eu falei, eu pertei esse preço e o Alec tinha feito algum exame. Ele falou, e deu tudo certinho. Então, é só a vez de tomar. Quer tomar leitinho? Quero na cara. E não poupa não. Palhaço. Vou até preparar aqui pra mim. Eu te... Ih, mano, eu te como, hein, igão. Oxi. Demorou já. Ó. Finalzinho de cocô. Pronto. Deu essa. Caralho! Você gastou meu dinheiro com isso aí, hein, viado? Depois você me fala quanto ficou. Traz a face aqui. Calma. Não, mas calma aí. Eu quero nota. Foram 500 reais em chantilly, viu, igão? Eu quero nota. Caraca, dedão meu olho! Meu da puta. Tem que fazer alguma coisa diferente. Essa coisa é só passar a tortinha na cara do outro. Tá, agora já... Vamos lá. Não precisava disso, mano. Era só nós ficar trocando ideia. Não precisava. Eu também acho. Quem que foi o MBC que trouxe essa ideia aí? Ah, o Alex, mano. O Alex. O Alex Chupeteiro, né? O Alex Chupeteiro de... Chá do mate. Chá mate. Não, mentira. A ideia... Acho que foi o Igão que falou pra fazer o roteiro. A ideia foi minha. Não, o Igão queria raquete de choque. E eu fui da torta. É, verdade. Obrigado, cara. Tá fumaceira esse estúdio, hein? Que isso. Pegando fogo de fogo, hein? Agora é você, né, Igão? Agora é eu. Quantos episódios... Ah, vai tomar no... Só é de número esse filho da puta! O cara me xinga demais, véi. Quantos episódios já ultrapassaram a barreira de um milhão de views? Ah, muitos, mano. Mais da metade. Opção A, 58 episódios. Opção B, 59 episódios. Ah, vai tomar no... Caralho, você não fez isso, mano. Você contou isso. Opção C, 60 episódios. Mano, ele contou, viado. Ele teve o trabalhinho de caçar cada episódio por um milhão. Esse cara é bom. 58? Aí você subestimou o seu próprio programa. 60? Sessentinha. É verdade, eu podia ter feito igual eu fiz pra você, porque o nosso programa é foda. Como assim? 60 episódios que já passaram... 60 episódios que já passou de um milhão, viado. Caralho, viado. Fora os cortes, né? Você tem certeza que precisa de mais uma? Preciso. Pelo entretenimento. A próxima é a última, hein? A última das últimas. Vamos responder junto a última, né? A gente tá ficando com... Você tem alguma pergunta, Alex? Não, porra. Dá só se tem alguma pergunta que você queira fazer, mano. Só dá um salve pra galera. Um salve pra galera. Eu não tenho pergunta não, mano. Tá bom. Tchau. O cara não quer falar, não quer pesquisar. Ele quer um anônimo. Ele é o sombra do ratinho. É isso aí mesmo. É isso aí. Faz essa bobeira de vocês que eu quero ganhar meu dinheiro e quero ir embora. Ele é o Bolsonaro? Não, o Bolsonaro é... Pronto, acabou. Caralho, o Gordão tá se acabando no Chantilly, velho. Se lambu... Quê? Se lambuza, se lambuza, se lambuza, se lambuza. Tem essa música nesse Duduzinho, eu acho. Calma aí. Prepararam meu rosto pra você. Gordinho vai sair daqui com a veia tudo entupida, filho. Caralho, mano. Vou sair daqui... A semana inteira que você ficou na academia, você matou. Só hoje aqui no Chantilly, filho. É pra isso que eu malho. Caralho, eu tô chegando embaçado. Acho que tem Chantilly no meu olho. Minha visão tá turva. Sabe quando você olha pelo box do banheiro? Tá assim. Deixa eu passar essa porra na sua cara logo. Ih, mano. Vai. Os copes. Eu não consegui enxergar. Ai, nossa, fiz bosta. Quem foi?